E aí, crianças! Hoje eu vou contar para vocês uma história que se chama Do Jardim da Casa Amarela, a Maior Aventura do Tatu Bolinha. No Jardim da Casa Amarela, onde moravam os três meninos, embaixo de uma pedra, nasceu ele, pequenininho. Corria e pulava o Tatu Bolinha. Até nadar, ele sabia. Rolava, rolava e se enrolava. Brincava assim todos os dias. Entre as folhas caídas pelo chão e as flores que cresciam ali, vivia alegre e satisfeito, se divertindo e fazendo amigos. Conhecia todos os bichos daquele jardim cheio de cores. Besouros, minhocas, gafanhotos, até grilos saltadores. Brincava de esconde-esconde, com a lagartixa e com a formiga. De pega-pega, com a minhoca, da aranha, ele só corria. Jogava bola com o vagalume. Pulava corda com a abelha. De trenzinho, seguia a centopeia. De agacha a gacha, a borboleta. No jardim, havia um lago, onde moravam muitos peixinhos. Sapos, girinos e pererecas. Amigos todos do tatuzinho. Perto do lago, todas as manhãs, quando o sol nascia, o tatu de olhos bem fechados, o canto dos pássaros ouvia. Também morava por ali, uma libélula muito esperta, que voando rápido sobre a água, deixava todos de boca aberta. Outro amigo interessante era o brilhante caracol, que andava devagarzinho e sempre se escondia do sol. O caracol não era bobo. Isso o tatuzinho sabia. Carregava sua casa para todo lado que ia. A casa não era grande, mas lá dentro ele cabia. Quando surgia algum perigo, rápido ele nela se escondia. A delicada joaninha era do tatu uma amiga querida. Sempre alegre e vaidosa, era também muito divertida. Gostava o tatu de observar a joaninha nas plantas passeando. Mesmo tão pequenina, voava ela para todo canto. De folha em folha e de galho em galho, ia a joaninha colorida. Pulando e batendo as asas, se divertindo, feliz da vida. Vizinhas do tatuzinho eram as esforçadas formigas, habilidosas e organizadas. Andavam elas sempre em fila. Não gostavam de muita conversa. As moradoras do formigueiro passavam o dia todo trabalhando muito ligeiras. Bem cedo saiam elas e o dia inteiro caminhavam, levando para sua casa tudo o que encontravam. O tatu também conhecia muitas abelhas no jardim, que visitavam todos os dias margaridas, rosas e jasmins. Delicado era o trabalho, em cada flor com cuidado pousavam. Mas se os meninos apareciam, bem depressa elas voavam. E no fim de cada dia, para a colmeia retornavam. Depois de tanto esforço, contentes elas descansavam. Muitos outros tatuzinhos no jardim também habitavam. E nos jogos e divertimentos, sempre o tatu bolinha acompanhavam. Rolavam juntos pela grama. Até nas árvores eles subiam. Só paravam as brincadeiras, quando os meninos apareciam. Embaixo daquela pedra, os meninos não poderão nos ver. Gritavam eles já correndo, procurando se esconder. E era assim naquele jardim. Festas, alegria e diversão. Flores, plantas e diferentes bichos, jogos, brincadeiras e animação. Todos ali se entendiam. Conversavam e sabiam brincar. Só quando chegavam os três meninos, é que tinham que parar. Então era uma correria. Ninguém queria virar brinquedo. Daqueles meninos levados, todos tinham bastante medo. Os meninos da Casa Amarela, muito espertos e arteiros. Eram bem sabidos, mas não sabiam brincar direito. Se divertiam, quebrando coisas. Nenhum brinquedo ficava inteiro. Mas o que eles mais gostavam, era um brincar de jardineiro. Todos os dias, depois da escola, para o jardim, os três corriam. E com grande animação, muita bagunça faziam. Sempre na frente, ia o menino listrado. Dando saltos e abrindo caminho. Depois vinha o de cabelo verde. Por fim, o menino azul marinho. Já chegavam fazendo arte. Correndo no maior berreiro. Incomodando as borboletas. Pulando em cima do formigueiro. Arrancavam folhas e flores. Jogavam pedras nos passarinhos. Que, assustados, voavam para longe. E se escondiam dentro dos ninhos. O arteiro menino listrado, mais velho dos três irmãos. Também era o mais levado. E o comandante da diversão. Sempre descalço e sem camisa. Não tinha medo de quase nada. Enfrentava até marimbondos com certeiras estilingadas. Inventava muitos jogos, travessuras e confusões. Todos os bichos do jardim temiam suas armações. O do meio, entre os meninos, que moravam na casa amarela, tinha o cabelo verde e, no sorriso, uma janela. Era muito corajoso, mas também não sabia brincar. Enrolava os tatuzinhos e era mestre em aprontar. Apertava a tanajura. Cutucava a minhoca. E não dava nenhum descanso para a lagarta dorminhoca. O mais esperto dos três era o mais novo dos meninos. A ninguém dava sossego. O menino azul marinho. Com esse garoto travesso, qualquer descuido era perigoso. Todos no jardim sabiam das artes desse menino custoso. Apavorava a bicharada. Deixava a lesma desesperada. Entrava até mesmo no lago e os girinos incomodava. A aranha não era boba. No alto, construía a sua teia, tentando ficar bem longe das perigosas brincadeiras. Mas nem sempre funcionava. Os meninos eram atentos e miravam lá de baixo aquele novo divertimento. Se esticando na ponta dos pés e segurando uma vareta, cutucavam a pobre aranha, que passava o maior aperto. Antes que fosse perseguida, a lagartixa dos meninos fugia. E com folhas e gravetos, rápido ela se cobria. Mas nem sempre dava certo esse truque da lagartixa. Os meninos, muito astutos, já sabiam do esconderijo. Levantavam folha por folha, deixando a coitada aflita. E não paravam de procurar até que a achassem a fugitiva. Em silêncio e de mansinho, atrás da centopeia eles iam. Mesmo com tantas pernas, escapar ela não conseguia. Atrapalhavam o seu caminho. Viravam ela de pernas para o ar. E a pobre centopeia não conseguia continuar. E esperava impaciente o fim daquela chateação. Meninos, parem com isso. Mas eles não davam tensão. Até mesmo o sério besouro dos meninos não escapava. Mesmo voando, rápido era sempre apanhado. Fazia cara feia e abria as asas, tentando assustar os meninos levados. Mas eles não tinham medo e das caretas davam risada. Prendiam ele entre as mãos, achando graça de tudo aquilo. Até que se cansavam e deixavam que ele fugisse. Muitas vezes os bichinhos tentaram mudar aquela situação. Mas nunca conseguiram encontrar uma solução. Para os meninos era alegria. Mas só eles achavam graça. Não se importavam nem um pouco com o sofrimento da bicharada. E assim passavam os dias, com muitas travessuras e confusões. E bichinhos assustados, entre estilingadas e perseguições. Como será que os insetos vão resolver este problema? Será que os meninos vão parar de chateá-los? Assista o fim dessa história amanhã.